A Minha U A Minha U Cadê Lutangerina, Boba Catarina Elô, cheia de mel Alô, pé de chicleto, de marida Ele na classe, chocolate, da cor de Isaac Swing ball, chocolate, da cor de Isaac Ah, 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 ah Dona Cajuliana, bem-feelida Azucar e a maçã Evangeléia, pita, virgo, chuva e maria De todo o sabor Dora Cajuliana, bem-feelida Azucar e a maçã do amor Evangeléia, pita, virgo, chuva e maria De todo o sabor Provei, tropes, brilho, magalena de anis Peri, zá de avelã Gostei, doce de coco Cristina, sorvete, de tudo Pouco, pulizada, boca de hoteiro Cadê Lutangerina, Boba Catarina Elô, cheia de mel Cheia de mel Cheia de mel Alô, pé de chicleto, de pente Em lenda, bairro da graça Chocolate, sacou de risada Sui, que bom Chocolate, sacou de risada Sui, que bom Segui o bem, segui o tabu Tiqui do bem, sebeu, chuva e chuva Tiqui do bem, segui o tabu Tiqui do bem, segui o tabu Tiqui do bem, segui o tabu Dora Cajuliana, bem-menina Açúcar, in your paz o meu amor Tiqui do bem, segui o tabu Tiqui do bem, segui o tabu солigamento e ilimitivo Todo sua boate Não hate Eu sei do bem, segui o tabu Tiqui doこれで Eu sei do bem, segui o набu Tiqui do边 Tiqui do reca Obrigado.